Auto peças casarim, mais de uma década no mercado, comércio de peças automotivas, tudo em suspensão, inclusive amortecedores recondicionados com 6 meses de garantia, peças para mecânica geral e toda linha de peças para motores, aceitamos pagamentos com cartões e temos teleentrega a combinar. Auto peças casarim, rua Major Francisco Nunes de Souza, número 4663, bairro Gotuso. Telefones 3028-0101 ou 3028-9300. Precisou de peças para o motor do seu veículo? Auto peças casarim. Ligue ou faça uma visita. 219 Centro Automotivo, pneus novos e remoldados, desempenho de aros de carro, moto e caminhonete, soldo em rodas de alumínio, balanceamento, freios e suspensão. Rua Carlos Gotuso Jacoboni, 1667 Fragata, fone 539-8458-6369. Auto peças casarim, mais de uma década no mercado, comércio de peças automotivas, tudo em suspensão, inclusive amortecedores recondicionados com 6 meses de garantia, Peças para mecânica geral e toda a linha de peças para motores. Aceitamos pagamentos com cartões e temos teleentrega a combinar. Auto peças casarim, rua Major Francisco Nunes de Souza, número 4663, bairro Gotuso. Telefones 3028-0101 ou 3028-9300. Precisou de peças para o motor do seu veículo? Auto peças casarim, ligue ou faça uma visita. 219 Centro Automotivo, pneus novos e remoldados, desempenho de aros de carro, moto e caminhonete, soldo em rodas de alumínio, balanceamento, freios e suspensão. Rua Carlos Gotuso Jacoboni, 1667 Fragata, fone 539-8458-6369. Auto peças casarim, mais de uma década no mercado, comércio de peças automotivas, tudo em suspensão, inclusive amortecedores recondicionados com 6 meses de garantia, peças para mecânica geral e toda a linha de peças para motores. Aceitamos pagamentos com cartões e temos teleentrega a combinar. Auto peças casarim, rua Major Francisco Nunes de Souza, número 4663, bairro Gotuso. Telefones 3028-0101 ou 3028-9300. Precisou de peças para o motor do seu veículo? Auto peças casarim, ligue ou faça uma visita. 219 Centro Automotivo, pneus novos e remoldados, desempenho de aros de carro, moto e caminhonete, soldo em rodas de alumínio, balanceamento, freios e suspensão. Rua Carlos Gotuso Jacoboni, 1667 Fragata, fone 539-8458-6369. Auto peças casarim, mais de uma década no mercado, comércio de peças automotivas, tudo em suspensão, inclusive amortecedores recondicionados com 6 meses de garantia, peças para mecânica geral e toda a linha de peças para motores. Aceitamos pagamentos com cartões e temos teleentrega a combinar. Auto peças casarim, rua Major Francisco Nunes de Souza, número 4663, bairro Gotuso. Telefones 3028-0101 ou 3028-9300. Precisou de peças para o motor do seu veículo? Auto peças casarim, ligue ou faça uma visita. 219 Centro Automotivo, pneus novos e remoldados, desempenho de aros de carro, moto e caminhonete, soldo em rodas de alumínio, balanceamento, freios e suspensão. Rua Carlos Gotuso Jacoboni, 1667 Fragata, fone 539-8458-6369. Auto peças casarim, mais de uma década no mercado, comércio de peças automotivas, tudo em suspensão, inclusive amortecedores recondicionados com 6 meses de garantia, peças para mecânica geral e toda a linha de peças para motores. Aceitamos pagamentos com cartões e temos teleentrega a combinar. Auto peças casarim, rua Major Francisco Nunes de Souza, número 4663, bairro Gotuso. Telefones 3028-0101 ou 3028-9300. Precisou de peças para o motor do seu veículo? Auto peças casarim, ligue ou faça uma visita. 219 Centro Automotivo, pneus novos e remoldados, desempenho de aros de carro, moto e caminhonete, soldo em rodas de alumínio, balanceamento, freios e suspensão. Rua Carlos Gotuso Jacoboni, 1667 Fragata, fone 539-8458-6369. Muito bem, muito boa tarde, muito boa tarde, estamos em casa hoje ao vivo para realizarmos e apresentarmos mais uma edição do seu programa Alerta Local, todas as segundas ao vivo, a partir das 13h30 até as 15h. Está aí, praticamente aí, no seu vídeo aí, dizendo o horário, o início, o meio e o fim. Está bem, então? Gente, não esquecendo que teremos as suas participações, brincadeiras, brindes, tudo isso e muito mais aqui no programa Alerta Local. Não esquecendo que eu sou o Persilha Ávila e já vamos agradecendo já aqui o placar esportivo apresentado aqui pelo Cássio Luiz Curse, tá? Então já vou puxar aqui os resultados aqui das categorias do futebol que andou, o que tem para andar. E também tem a dona Alda Fonseca, que está nos acompanhando, esposa do seu José Signorini, que apresenta amanhã aqui, se Deus quiser, o programa Talentos do Sul. Está aí, então, a dona Alda nos acompanhando, como sempre, quando ela tem tempo. Muito obrigado e tenha uma boa semana, tá? Já anotei aqui o nome dela, aqui para concorrer, dona Alda Fonseca Rezende Pinto, tá? Alda Fonseca Rezende, Rezende Pinto, tá bom. Então, ela já está concorrendo aqui aos dois quilos de chuleta, oferecimento da Casa de Carnes Reis, telefone 991-811-1342, proprietário é o Elton. Quem ganhar esses dois quilos de chuleta, a tela entrega vai levar até a sua casa aí, tá? Tá certo, então? Tudo combinado, tá? Já tem outras pessoas do outro programa aqui e já mais pessoas que ligarem para cá. Vamos colocar o nomezinho de todos eles, de todas elas. Bom, vamos então ao placar eletrônico aqui, o oferecimento do Cássio Luiz Curse. Vamos ver então, vamos botar aqui pela ordem. Bom, começando então, Cássio Sandrini, boa semana a todos. Na audiência, Luiz Clareiro Curse e Cássio Curse. Tá, já está aqui o nome da família. Tá, vamos então aos resultados. Campeonato Gaúcho Feminino, Elite 0, 9 Inter. Opa, que de boa. Série Prata Futsal AIG 5, 3 ATF de Pelotas. Tá aí então, hein? Nacional Futsal SLO 2, 3 ACBF. Futebol do Salão está andando, hein? Açoeva 3, 2 Campo Mourão. Copa Rei Pelé, Novo Hamburgo 3, 3 São Luís. Ah, o que eliminou o Pelotas, hein? Ah, na Copa Pelé aí. Tá então, Copa Rei Pelé, Novo Hamburgo 3, 3 São Luís. Olha aí, hein? É, Copa do Brasil São Paulo 1, 1 Flamengo, São Paulo campeão da Copa do Brasil, merecidamente. Pra terminar com a máscara, a tela daquele pessoal do Flamengo, tá? Aquela arrogância. Gaúcho Feminino Sub-17, Inter 4, 0 futebol com vida. É o que tá aqui. É, quartas, quartas-feiras, semifinais, Libertadores, Fluminense, Inter, Boca Júnior e Palmeiras. É isso aí. E Série C do Brasileiro, São José 2, 1 São Bernardo. São José tá indo bem, hein? Copa Rei Pelé, Grêmio 3, 2 Juventude. Ah, vamos ver o que tem mais aqui. Futsal Série Ouro, é, BR Futsal Pelotas 1, 3, AGS, AGS, L, tá? É, Futsal Série Ouro, BR Futsal Pelotas 1, 3, tá? Esse aqui eu já divulguei. É, Sub-15, Inter 1, 1 Progresso. Quarta-feira, Sub-15, Boca do Lobo, Sub-15 do Pelota, contra o Oriente. Quarta-feira, Terceira, Gaúcha, estádio Arthur Lausson, Rio Grande e Farroupilha. Enfim, vai começar às 15 horas da tarde. Rio Grande e Farroupilha, no estádio Arthur Lausson. É, onde muitas vezes eu disse, lei lá no campo do Rio Grande, o clube mais velho do Brasil. Aí, quinta-feira, estádio Aldo da Puzo, São Paulo e Rio Grandense, o clássico local lá em Rio Grande. Repetindo, São Paulo e Rio Grande no estádio Aldo da Puzo, hein? São Paulo já percorreu várias performances aí, agora está na terceira ano. O que que é isso? É, Terceira, Gaúcha, São Borja, 4, 0, Santo Ângelo. Walter errou um pênalti, olha aí, rapaz. Tem que treinar mais, ó. Terceira, Gaúcha, Cruzeiro, 2, 1, futebol com vida. Olha aí, Luiz Curz está de aniversário nesta terça-feira, 26 de setembro. Muito bem, nossos parabéns aqui, em nome de toda a equipe do programa e direção aqui da TVC e programa Alerta Local. Para você, Luiz Curz, parabéns por essa data que sempre se repita. E não esquecendo que dia 24 de setembro, ontem, eu completei mais um ano de vida. Quantos anos você acha que eu completei? Pode mandar aí na live, vamos compartilhar todo mundo aí, pelo Facebook aqui, compartilhando. Vamos até as três horas. Quantos anos você acha que eu completei ontem? Tá, eu saí de uma idade e entrei noutra. Que idade você acha que eu completei o 24 de setembro? Denilton Bancaduari está assistindo. Olha só, rapaz, Denilton Bancaduari já está aqui, já está aqui. Parabéns, Persilha, muito obrigado, Cássio. Muito obrigado, muito obrigado. Vou receber muitos parabéns hoje, eu sei. Como recebi de sábado até ontem, muitos, muitos e muitos parabéns. Muito obrigado. Para ti também, Cássio. Terça-feira, 26 de setembro, deve ser do signo de Libra, como eu sou. Maurício Pereira da Conceição. Ah, tá, vamos colocar aqui. Maurício Pereira da Conceição, nosso telespectador assíduo. Sempre nos acompanhando. Ah, é verdade. Lá da zona do Porto, eu já vou chegar aqui no Denilton. Denilton da Banca do Ari, já está aqui o nome dele. Tá, mas vamos colocar de novo. Tá, Denilton da Banca do Ari. Já vou fazer o meu comentário aqui sobre o Denilton. Maurício Pereira da Conceição. Maurício Pereira da Conceição. Me põe no sorteio. Maurício Pereira da Conceição. Conceição, já vai estar concorrendo a dois quilos de chuleta com a tela entrega na casa de quem ganhar. É, vamos ver aqui. É, Maurício Pereira da Conceição, me põe no sorteio. Maurício Pereira da Conceição. Maurício do Porto, sempre na audiência. Eu sei. Acho que tu está com... Ah, não vou dizer. Ah, não vou dizer. Ele disse que eu estou com tantos anos. Hein? Ô, Maurício. Diz outro número aí, Maurício, para ver. Pô. Tá, eu não vou ler aqui o número que ele disse, tá? Para deixar todo mundo a curiosidade. Maurício, eu estou entrando em outra idade. Mas, quantos anos eu quero saber eu completei? Ontem, 24 de setembro. Signo de Libra. Tá bem, então, a todos os nossos ouvintes e telespectadores. Já está anotado aqui o teu nome, Maurício, para concorrer aqui a dois quilos de chuleta, hein? Uma chuletinha. É, bom. Chuleta no disco, coisa boa, hein? Ah, não é ruim para ninguém. Carla. É, tá bem, então. Bardo Dorvalino, nos acompanhando. Diretamente do bairro Fragata, na rua João Neves da Fontoura. Com tudo, 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 tudo em produtos coloniais e urbanos. Você encontra lá no bar do Dorvalino. Rua João Neves da Fontoura. É, bem nas proximidades ali da Vila Salvador e Itapós, a conhecida Vila Farroupilha. Com tudo em secos e molhados, em meu Deus em geral. Botas de borracha. Bota de borracha. Ele vendeu, só para uma fenda só, vendeu oito par de botas de borracha. Ele tem lá esses produtos coloniais e toda a linha urbana tem por lá também. Tem vinho de morango, está na safra do morango. Depois já vem chegando o pêssego aí, vai chegar o vinho de pêssego, que sempre vou lá tomar um cálicezinho, que é bom para a garganta. O vinho de pêssego é uma delícia. Tem lá no bar do Dodô, o bar do Dorvalino, viu, gente? Visite as dependências do bar do Dorvalino, que é com dois vezes. Você vai uma vez, vai sempre. Vai sempre na medida do seu tempo. Lá tem também chaleiras, panela de ferro, fogão a lenha para vender, fogão a gás, chapa de fogão a lenha. Tudo isso, máquina de botar veneno nas formigas. Amiga, você encontra lá. É um verdadeiro engenho lá o bar do Dorvalino. Não falta nada, viu, gente? É, Caetano, frango assado e churrasco, aguardando por você, todos os sábados e domingos, com frango a 40 pila, salada marmitex, com aproximadamente 500 gramas, 15 pila, 55 reais, traz a marmitex de salada, derramante salada, mais o frango crocante. Existe, é ali no Caetano, frango assado e churrasco, com o irmão Fernando Jesus, bem na entrada dos apartamentos da Coab Guadroba, o núcleo, tá? Entre o Colégio Lima e Silva e o Shopping Guadroba, ou as duas pracinhas que ali ficam localizadas. É, Caetano, frango assado e churrasco, o frango é 40 pila, sábado a partir das 11 horas a entrega, domingo a entrega também a partir das 11 horas. Lá no estabelecimento, até a 1 e meia, sábado e domingo entrega a partir das 11 horas até 1 e meia, 15 para as duas, tá? Qualquer maiores detalhes, você quer ligar para lá, só no sábado e domingo. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, não tem atendimento, tá bem? Porque o Ricardo, proprietário em Nova Roupagem, mas o Fernando, atendendo, sábado e domingo, a partir das 7 e meia, 8 horas, 8 e meia, é o trabalho de temperar o frango e espetar nos espetos ali e colocar na assadeira, 11 horas, tá prontinho, cheirando. A 300, 400 metros, você sente o cheirinho do tempero crocante, que tem os frangos lá em Caetano, frango assado e churrasco. É isso aí então, telefone, você quer saber o telefone para ligar para lá, no sábado e no domingo, telefone fixo, já pegou aí o papel, a caneta aí, pode ser o lápis, pode ser no celular, pode ser também. Lá vai, 32, 71, 28, 34, 32, 71, 28, 34, é o telefone lá do Caetano, frango assado e churrasco. Tá, dado o recado, gente, você que é empresário ou empresária, que tem intenção de conversar aqui, saber qual é o valor, quer anunciar o seu estabelecimento comercial, é só ligar para cá, para mim, para o 984-64-5147, 984-64-5147, com o Persilha, que a produção vai até o seu estabelecimento. Não é caro como você pensa que é, vamos ter interesse em anunciar o seu negócio, o seu estabelecimento, é só me ligar, que vai abrir a janela agora, no mês de outubro, para as pessoas anunciarem os seus negócios, os seus estabelecimentos, que chegou a sua vez, a sua oportunidade, tá bem? Então, quer anunciar aí a sua empresa, o seu minimercado, o seu bar, o que você quiser anunciar, é só me ligar para 984-64-5147, está dado aí o recado esse aí, então, Auto Peças Casarim, aguardando por você, no Fragata, lá entre a Quadro Fragata e a Vila Gotuso, na Rua Major Francisco Nunes Souza, a Genesi Valadão deve estar nos acompanhando, ah, sim, deve estar, já estão lá, apóstolo, lá no balcão, pessoal, atendendo as pessoas com aquela categoria, aquela educação, aquela humildade, amortecedor recondicionado com seis meses de garantia, ainda continua, há, continua, amortecedores com seis meses de garantia, é maior ou que é maior? Maiores informações, ligue para 3028-0101, ou 3028-9300, olha os lubrificantes para seus veículos a motores, motorizados, é lá em Auto Peças Casarim, tá certo? Então, é, eletrônica tecnolária, gente, tem um recadinho aqui, para vocês, tá? São poucas as pessoas aí, como a eletrônica tecnolária, conserto em aparelhos, TV, som, forno elétrico, micro-ondas e ventiladores, tá, gente? Gente, o verão, antecipadamente, tá, daí, nos dias mais, já vai começar a quentar, a ferver, e você tem dois, três ventiladores aí, e só um tá bom, os outros dois estão estragados. Gente, pode pegar, pode ligar, então, e explique para o Van Derny, o Nenê, que era da Vila Ilda, presidente do Ipiranga, você liga para 984-34-9504, ou 991-04-7162, Rua Francisco Feijó, número 11, antiga Rua 80, no Jardim América, viu, gente? Você liga para ele, por esse telefone, e explique o que você acha que tem, e imagine o que tem no seu ventilador, o ventilador já estava caro ano passado, esse ano vai estar o dobro, gente, vale a pena consertar esse seu aí, porque você consertou o seu ventilador lá na eletrônica tecnolária, nunca mais ele incomoda, ele fica novo, tá? Preço a pouco mais de nada, tem que ligar, então, para 984-34-9504, o nome dele é o Nenê, o Van Derny, tá? Que ele vai atender, você explique, olha, meu ventilador estava assim, assado, aproveite agora, senão depois, fica aquele montão de ventilador para conserto, o senhor vai demorar mais um pouquinho, então, vamos se antecipar, não vamos deixar tudo para a última hora, brasileiro e brasileira, tem mania de deixar tudo para a última hora, você levando o seu ventilador lá, seu forno elétrico, micro-ondas, TV, som, agora o preço é um, depois, quando a quentá, você já sabe que é praticamente o dobro do preço, é a safra, é a safra da eletrônica tecnolária. Tá, isso, então, é só uma dica que eu estou dando, viu, gente? Tem, eu sei que tem muita gente aí com micro-ondas, ventiladores, forno elétrico, aí no forro, aí no galpãozinho, na peça ali estragado, não precisa comprar outro novo, se você tem, é só mandar consertar. Tá dado o recado, então? Tá aí a dica, Birinha Antenista, daí há pouco mais está aqui, 981-146031, instala antenas e conversores digitais, sua TV está travando, ou não, está pegando algum canal, ligue ou chame no WhatsApp, o Birinha Radialista, 981-146031, que é o nosso operador. Aliás, falando em nosso operador, é o Yuri que está aí ainda, Yuri? Ah, tá, tá aqui o grande Yuri, grande Yuri, rapaz, que está gerando esses trabalhos técnicos, gerando essas imagens aí, até as suas casas, tá, essas imagens belíssimas aqui, com o Yuri na máquina ali, dos botões, dedilhando tudo, 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 até os seus lares, tá? É, gente, eu quero ver mais nomes aqui, para concorrer aos dois quilos de chuleta, vamos sortear hoje, pessoal que sempre nos liga aqui, para nós, é, ao vivo, pelo 30, ah, as pessoas estão achando estranho, ah, é por isso, o telefone que fica aqui, no vídeo aqui, agora o Yuri vai colocar aqui, a temperatura também, o Yuri vai ver se, se coloca aí para nós, a temperatura, a temperatura, da umidade relativa do ar, tá? Aí vai colocar o telefone aqui, da TV, que as pessoas querem, estão querendo ligar, e eu não dei o telefone, não está aqui na tela, vai, 3307-4118, tá? Tá no, tá agora sim, pode ligar para cá, deu para entender? 3307-4118, programa alerta local, eu sou o Persília, quer falar comigo aqui, já estou aqui, na ponta da antena aqui, do seu televisor aqui, para conversar, a imprensa ouvida escrita, falada e televisada, eu sei que estão, nos acompanhando aí, pessoal da, pessoal todinho aí, olha aqui ó, centro automotivo, 219, no fragato, ali na rua, na rua, Carlos Gotu, Jacoboni, número 1667, balanceamento, saldas, alumínio, desempenamento, diários, e borracharia, centro automotivo, 219, aguardando por você, com toda atenção, ao seu, o veículo, telefone do Ramoni, que é o proprietário, é o 984-58-63-69, o filho do Arnaldo, que tem a borracharia ali, ao lado, mas, pensou em centro automotivo, 219, do fragato, ali na rua, na rua, Carlos Gotu, Jacoboni, gente, rua Carlos Gotu, Jacoboni, quase esquina Teodoro Miller, balanceamento, soldos, alumínio, desempenamento de aros, e borracharia, olha aqui, aqui o, o Ramoni, franquia assim, quem vier através do anúncio na TV, na compra de pneus novos, ganhará um balanceamento gratuito, está aí na promoção, então, para você aproveitar, não pode demorar não, não pode demorar, para você não perder tempo, o Bar do Dorvalino, está nos acompanhando, confirmado, olha ali, ligue e participe, 3307-4118, está aí, deu para ver agora, contato aí, só ligar, pegue aí o seu telefone, pode ser o seu celular, e ligue, 3307-4118, como é que está a sua rua aí, como é que está a sua rua aí, se alagou, gente, tem perspectiva de mais chuva, de hoje para amanhã, essa semana tem mais chuva ainda, vamos se prevenir, eu acho que o pessoal, está dando alguma caminhada, isso prevenindo, que vem mais chuva por aí, vem mais chuva por aí, a previsão é que até dezembro, vai ser isso aí mesmo, tá gente, até dezembro, vai ser mais ou menos, por aí, bastante chuva, é que barbaridade, depois vem o mês de janeiro, o pior mês que eu considero, nas nossas vidas, é o mês de janeiro, aqueles calorão brusco, calor de, passa de 40 graus, quase 40 graus, 40 graus, esse calorão aí, não faz bem para ninguém, as pessoas à noite, por isso que eu digo, tem seu ventilador para arrumar, vai a eletrônica tecnolá, aproveite agora, tá certo, vê aqueles calorão brusco, as pessoas têm que ir para o trabalho no outro dia, a pessoa deitada, quer dormir, o sono não vem por causa dos calorão, quando vejo é 6 horas, 5 e meia, 6 e meia, e a pessoa tem que pular, cansado ou não cansado, tem que pular da cama, para se arrumar, se vestir, e ir para o trabalho, viu gente, o calor oferece essa dificuldade aí, tem gente que pensa que o verão é bom, não é bom nada gente, vamos fazer uma leitura correta aí, analisar, para ver como o calorão faz nós sofrer, nós faz sofrer, esses calores bruscos, imagina aí, um dono de casa, um trabalhador honesto, de palavra, que é casado, tem a companheira aí, a esposa, a companheira, e três filhos, paga aluguel, e trabalhando na construção civil aí, com 40, 40 e poucos graus, 30 e tantos graus, sob o terceiro, quarto andar, aí no olho do sol gente, é irresistível, é irresistível, aí chega uma certa hora, o que se passa na cabeça de cada um, eu vou parar com isso, vou me separar, tem que pensar nos seus filhos, amigão, tem que pensar nas crianças, não pediram para vir, eles não querem, chegou na hora, mãe me dá pão, mãe me dá leite, a mãe não tem possibilidade de trabalhar, porque tem que reparar as crianças, então é tudo com o pai, tios, avós, vamos se unir gente, vamos dar uma forcinha para cada um, que a união faz a força, porque eu já vou dizer uma coisa para todo mundo, olha aqui, por mais rico que seja a pessoa, ninguém leva a nada, ninguém leva a nada, isso está provado, coisas materiais, é muito iludível, é iludido, é porque fulano tem isso, fulano não tem nada, olha gente, ninguém tem nada, é que tudo é emprestado, com esse, com esse, esse movimento aí, dessas enxurradas, enchente, são muitas as pessoas fragiladas, aqui em Pelotas, Pontal da Barra, Colônia Z3, trabalhadores por lá, que são pescadores, vivem da pesca, até isso aí, atrapalhou em tudo, então, Pontal da Barra, Colônia Z3, estão abaixo de água, parte das lagoas aí, os moradores que moram ao redor, estão, sem nenhuma possibilidade, e as dificuldades são enormes, enormes, se você tem, aí uma camisa a mais, uma calça a mais, um calçado a mais, você não está usando, alguém está precisando, desse montimento aí, pode ter certeza, porque as pessoas tinham isso aí, que acabei de citar, hoje não tem mais nada, a água levou tudo abaixo, tudo, 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 tudo abaixo, é, mas as coisas, as coisas materiais, de um jeito ou de outro, vai indo, agora, uma vida, a vida é uma só, uma vez só, então, por isso que eu digo, coisas materiais, é ilusão, não tem para ninguém, um ser humano, ainda não vi no mundo, um ser humano, durou 200 anos, não tem isso, tá gente, então, esse aí é um alerta, não vamos se apegar a muitas coisas, vamos fazer uma somatória, de quantos anos você aí, você ele, você ela, tem de idade, que é raro, um ser humano chegar a 100 anos de idade, depois vai ficar tudo aí, pessoas que muito pouco a ver, tem com você, vão ficar brigando, para aquilo que você lutou, para adquirir, para se pegar, deixou de comer um ovo, para não botar casca fora, para adquirir, para ter isso, para ter aquele outro, mas quando chegou a sua hora, Deus chamou, o que Deus tinha lá, o que Deus tem lá no céu, qual é o endereço, qual é o endereço, pergunto para os espíritas, o que Deus tinha, era uma mansão, onde Deus morava, Deus tinha o carro, que ninguém teve um carro, que nem um avião, um navio, Deus teve um veículo, que ninguém teve na face da terra, até hoje, no mar, não, Deus não era materialista, por que nós vamos se apegar, em coisas materiais, eu gente, meu transporte, é uma bicicleta, eu tenho três bicicletas, e sou feliz, e não troco, nenhuma das minhas três bicicletas, por um carro, dependendo do estado do carro, não troco, não troco, porque eu amo bicicleta, eu gosto de curtir a vida, como a vida é ao natural, não trago poluição, motora, tudo é natural, por que, praticamente, não sai de dentro, da minha cidade de Pelotas, meus andamentos, é aqui dentro de Pelotas, para que eu quero fazer correria de carro, carro hoje não é mais luxo, gente, carro passou a ser uma necessidade, tenho mais para dizer para você, tem o Uber aí, que o pessoal aí está reclamando muito, do atendimento, aos pessoal dos Uber aí, pela maneira, que eles estão cobrando aí, os usuários de Uber, já tem, já veio ocorrendo muito desentendimento, do passageiro, usuário de Uber aí, porque nunca tem uma, no mesmo endereço, cada um cobra um preço, tá, eu sei, eu acho que na noite, na noite é um preço, mas no dia, cada um pede o que quer, porque é muita concorrência, pega uma corrida, não custa pegar outra corrida, e já veio essa chamada aí, vou dar uma marreta, tá, então vamos ter muito cuidado, está vindo outro Uber para cá, pela metade do preço desse, que está aí circulando em Pelotas, que já tem em Caxias do Sul e Porto Alegre, e está vindo aqui para Pelotas, tá, tomara que tudo ande bem, outra coisa também, o transporte coletivo, já vem alertando aí, que poderá ter uma parada, poderá ter parada de greve aqui do transporte coletivo, parada por quê? Se eu acho que nem cobrador, eu ando de bicicleta, acabei de dizer, que acho que nem cobrador tem mais nas empresas, gente, agora é o motorista conduzindo o carro e fazendo cobrança ao usuário, o que é isso, gente? Por que? Por que greve? Por que se parar? Então, por que está chegando o fim do ano? Mas vou dizer uma coisa para vocês, o transporte coletivo nunca vai cair de moda, não. Transporte coletivo, o ônibus, o ônibus, o transporte coletivo em Pelotas, sempre vai ter os usuários, os passageiros, tá, eu, quando é preciso de andar de ônibus, eu ando de ônibus, tá, e gosto de andar no ônibus, tá, mas então, está cinco reais a passagem, se não me falha a memória, tem Uber que cobra, às vezes até menos, dependendo do local, até o centro, isso depende da distância, já é uma concorrência para o transporte coletivo, mas não vai dizer nada, gente, vamos ver no que vai dar, a frota, a frota aqui do transporte coletivo, praticamente, dá bem para notar e perceber que está toda depredada, tem ônibus, quando vem vindo, você já vê aquela batucada, o motorista dá uma freada para parar na parada, do ônibus para apanhar os passageiros, dos usuários, e parece que vai se desmanchar o carro, o ônibus, aquela barulhada na freada, então, numa volta que ele faz, quantas freadas ele dá, e quantas batucadas daquelas dá, vai se depredar, uma hora um carro daquele, vai se desmontar, o que é que é isso, vai se desmontar o carro, porque, não sei porquê, já chegou alguns carros novos, mas tem que renovar a frota, eu sei, eu estou sentado aqui, estou falando, estou pensando, imaginando, teorizando, agora na prática e na ação, as coisas são diferentes e mudam, olha, eu acho que não é fácil também manter uma empresa de ônibus aí, o presidente Inoc Guimarães, que pode nos dizer para nós aí, se ele estiver nos acompanhando, pode ligar para cá, e nos deixar bem claro, tem pessoas que estão nos acompanhando pelo celular, e é esse aí o recado, vamos ver que hora é a ação agora, vamos lá então, e o olho, vamos para os apoiadores culturais, já voltamos. Autopeças Casarim, mais de uma década no mercado, comércio de peças automotivas, tudo em suspensão, inclusive amortecedores recondicionados, com seis meses de garantia, peças para mecânica geral, e toda a linha de peças para motores, aceitamos pagamentos com cartões, e temos teleentrega a combinar, Autopeças Casarim, rua Major Francisco Nunes de Souza, número 4663, Bairro Gotuzo, telefones 3028-0101, ou 3028-9300, precisou de peças para o motor do seu veículo? Autopeças Casarim, ligue ou faça uma visita. 219 Centro Automotivo, pneus novos e remoldados, desempenho de aros de carro, moto e caminhonete, soldo em rodas de alumínio, balanceamento, freios e suspensão, rua Carlos Gotuzo Jacoboni, 1667 Fragata, Fone 539-8458-6369. Autopeças Casarim, mais de uma década no mercado, comércio de peças automotivas, tudo em suspensão, inclusive amortecedores recondicionados, com seis meses de garantia, Peças para mecânica geral, e toda a linha de peças para motores, aceitamos pagamentos com cartões, e temos teleentrega a combinar. Autopeças Casarim, rua Major Francisco Nunes de Souza, número 4663, Bairro Gotuzo, telefones 3028-0101, ou 3028-9300, precisou de peças para o motor do seu veículo? Autopeças Casarim, ligue ou faça uma visita. 219 Centro Automotivo, pneus novos e remoldados, desempenho de aros de carro, moto e caminhonete, soldo em rodas de alumínio, balanceamento, freios e suspensão, rua Carlos Gotuzo Jacoboni, 1667 Fragata, Fone 539-8458-6369. Autopeças Casarim, mais de uma década no mercado, comércio de peças automotivas, tudo em suspensão, inclusive amortecedores recondicionados, com seis meses de garantia, peças para mecânica geral, e toda a linha de peças para motores. Aceitamos pagamentos com cartões, e temos teleentrega a combinar. Autopeças Casarim, rua Major Francisco Nunes de Souza, número 4663, Bairro Gotuzo, telefones 3028-0101, ou 3028-9300. Precisou de peças para o motor do seu veículo? Autopeças Casarim, ligue ou faça uma visita. 219 Centro Automotivo, pneus novos e remoldados, desempenho de aros de carro, moto e caminhonete, soldo em rodas de alumínio, balanceamento, freios e suspensão, rua Carlos Gotuzo Jacoboni, 1667 Fragata, Fone 539-8458-6369. Autopeças Casarim, mais de uma década no mercado, comércio de peças automotivas, tudo em suspensão, inclusive amortecedores recondicionados, com 6 meses de garantia, peças para mecânica geral, e toda a linha de peças para motores, aceitamos pagamentos com cartões, e temos teleentrega a combinar. Autopeças Casarim, rua Major Francisco Nunes de Souza, número 4663, bairro Gotuzo, telefones 3028-0101 ou 3028-9300. Precisou de peças para o motor do seu veículo? Autopeças Casarim, ligue ou faça uma visita. 219 Centro Automotivo, pneus novos e remoldados, desempenho de aros de carro, moto e caminhonete, soldo em rodas de alumínio, balanceamento, freios e suspensão, rua Carlos Gotuzo Jacoboni, 1667 Fragata, fone 539-8458-6369. Autopeças Casarim, mais de uma década no mercado, comércio de peças automotivas, tudo em suspensão, inclusive amortecedores recondicionados com 6 meses de garantia, Peças para mecânica geral e toda a linha de peças para motores. Aceitamos pagamentos com cartões e temos teleentrega a combinar. Autopeças Casarim, Rua Major Francisco Nunes de Souza, número 4663, bairro Gotuzo. Telefones 3028-0101 ou 3028-9300. Precisou de peças para o motor do seu veículo? Autopeças Casarim, ligue ou faça uma visita. 219 Centro Automotivo, pneus novos e remoldados, desempenho de aros de carro, moto e caminhonete, soldo em rodas de alumínio, balanceamento, freios e suspensão. Rua Carlos Gotuzo Jacoboni, 1667 Fragata, fone 539-8458-6369. Autopeças Casarim, mais de uma década no mercado, comércio de peças automotivas, tudo em suspensão, inclusive amortecedores recondicionados com 6 meses de garantia. Peças para mecânica geral e toda a linha de peças para motores. Aceitamos pagamentos com cartões e temos teleentrega a combinar. Autopeças Casarim, Rua Major Francisco Nunes de Souza, número 4663, bairro Gotuzo. Telefones 3028-0101 ou 3028-9300. Precisou de peças para o motor do seu veículo? Autopeças Casarim, ligue ou faça uma visita. 219 Centro Automotivo, pneus novos e remoldados, desempenho de aros de carro, moto e caminhonete, soldo em rodas de alumínio, balanceamento, freios e suspensão. Rua Carlos Gotuzo Jacoboni, 1667 Fragata, fone 539-8458-6369. Autopeças Casarim, mais de uma década no mercado, comércio de peças automotivas, tudo em suspensão, inclusive amortecedores recondicionados com 6 meses de garantia. Peças para mecânica geral e toda a linha de peças para motores. Aceitamos pagamentos com cartões e temos teleentrega a combinar. Autopeças Casarim, Rua Major Francisco Nunes de Souza, número 4663, bairro Gotuzo. Telefones 3028-0101 ou 3028-9300. Precisou de peças para o motor do seu veículo? Autopeças Casarim, ligue ou faça uma visita. 219 Centro Automotivo, pneus novos e remoldados, desempenho de aros de carro, moto e caminhonete, soldo em rodas de alumínio, balanceamento, freios e suspensão. Rua Carlos Gotuzo Jacoboni, 1667 Fragata, fone 539-8458-6369. Autopeças Casarim, muito bem, voltamos aqui, rapaz, olha aqui só, boa tarde, Chechel da Rádio América FM, um abraço, tá bom então, aqui ó, o grande Chechel, rapaz, o Chechel, o Rogério Luiz Nunes, Correia, boa tarde, Chechel da Rádio América FM, um abração a todo o pessoal lá da Rádio América lá, que a gente tem bastante conhecimento, nesse momento deve estar nos acompanhando na ponta da antena, o Renato Costa lá, apresentando o show da tarde, que vai até as três da tarde, que nem eu aqui, eu também vou até as quinze horas, tá? Aí diz assim, o Rogério aqui ó, vamos ver aqui, vamos ver aqui, ah tá, tá bom aqui, Maurício Pereira da Conceição, tá, Rogério Luiz Nunes Correia, está assistindo, tá, Rogério Luiz Nunes Correia, boa tarde, Chechel da Rádio América FM, um abraço, muito obrigado, outro pra você, tá, tá bom então, aqui, é, Rosimere, ah, tá bom, ah, olha aí rapaz, que que é isso, tá com cara de, ah, tá bem, Rosimere Silveira, aí, Persilha, hoje estou te assistindo, de Porto Alegre, ô, Pirinha, tão nos assistindo de Porto Alegre, rapaz, a Rosimere, a esposa do meu amigo Betinho, o zagueiro, o quarto zagueiro, lá do quinze de dezembro, zagueirão que desfilou aí, por todo o futebol aí, por grande parte do estado, aí o Betinho, pô, tava deixando pra trás aqui, por que isso, Rosimere Silveira, esposa do nosso amigo Betinho, nossa parceria, lá do chaveiro popular, na Avenida do Gui de Caxias, nosso amigo nego, hein, ah, que beleza, Rosimere, hoje estou te assistindo, de Porto Alegre, só o Beto, está em casa, te assistindo, também, parabéns pelo programa, Betinho, manda alguma coisa aqui, que nem a Rosimere fez, Betinho, vamos lá, Betinho, vamos ver aqui, deixa eu ver aqui, ah, ah, o Denilton da Banca do Ari, está nos acompanhando também, o Denilton da Banca do Ari, muito obrigado, hoje pela manhã, hoje fui contemplado, com um pacote salgadinho, mais uma sacola, de hortifrutos grangeiros, muito obrigado, é, a fruteira, vamos ver aqui, a fruteira, vem economizar, na fruteira da Banca do Ari, é, vem economizar, na fruteira, em mini mercado, preço bom, na Epitácio Pessoa, telefone 999-8251-66, aguardando por você, um abraço aí, para o Denilton, bom, então tá, pessoal, muito obrigado aqui, ao grande, ao grande Chechel, rapaz, nos acompanhar, fico feliz aí, amizade não se compra, é só a gente ter carinho, humildade, respeito ao próximo, a gente fica lembrado por todos, vaidade, arrogância, isso aí não é comigo, gente, não tem comigo, ah, não, 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 ninguém é mais do que ninguém, por quê? Ah, ninguém é mais do que ninguém, não é, gente, bárbaridade, aí, Persilha, hoje estou te assistindo, de Porto Alegre, o Betinho está nos acompanhando de casa, Maurício Pereira da Conceição, eu faço 5 anos no domingo, dia 1º de outubro, tá, signo de Libra também, ah, Maurício, eu sou libriano, Maurício Pereira da Conceição, 55, estão, tu, tu deve ter, 55? Não, não, não é, não é 55, vamos ver o que vai acertar, Rogério Nunes, Rogério Luiz Nunes Correia, está assistindo lá, do, Jardim América, Capão do Leão, hein, olha aqui, Maurício Pereira da Conceição, tá, então eram esses aí, tá, Rogério Luiz Nunes Correia, o, 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 o Rogério Luiz Nunes Correia, o Chechão, ele está, parece que agora apresentando uma live, não é isso aí? Hein, Chechão? Tá, me desculpe que eu, meu amigo, retardei aqui, aí eu fui te achar agora aqui, tá bem? Tá, as pessoas mandam seu nome pra cá, eu tenho que comentar, falar o nome, comentar, falar o nome das pessoas, que é isso que as pessoas querem, tem que valorizar todo ser humano, tá, tem que, tem que ser assim, tá, é isso aí então, muito obrigado pela atenção de todos, vamos ver se vai, vai vir mais, mais gente aqui, tá, é, quantos anos você acha que eu completei ontem? Tá, quantos anos completei mais, mais, mais outra idade, hein? Ah, tá, isso aqui, as enchentes, Birinha? Ah, olha aí, gente, ah, o Laranjal, a Praia do Laranjal, é isso aí, Birinha? Na frente do shopping, olha aí as águas, aí, a Praia do Laranjal, na frente do shopping, aí, olha aí só o que tá, Birinha, mostra aí com mais clareza, outra vez, repete aí, por favor, pra as pessoas verem, já tá anunciado aqui, olha o que tá ocorrendo lá na praia, o que ocorreu, tem mais chuva hoje pra amanhã, olha aí, Praia do Laranjal, frente ao shopping, shopping, qual o nome do shopping, Birinha? Mar de Dentro. Ah, Mar de Dentro, shopping Mar de Dentro, olha aí, meu Deus, aí vocês já estão vendo aí, será que a praia tá se preparando pra o verão, dessa maneira que está agora, com essas depredações das águas? Olha aí você que é banhista, você que é veranista, é pra ir pra Praia do Laranjal, olha aí, estão vendo essas imagens aí? Já dá pra você ter um exemplo, hein? Já dá pro nosso poder público aí, pra se preparar, linha de ônibus, o Birinha há poucos instantes tá me reclamando aí dos horários das linhas de ônibus, tanto para Praia do Laranjal, qualquer zona urbana aqui, é esse consórcio aí que administra, e a Praia do Laranjal, você já viu o estado mais ou menos como está, com essas águas aí? Olha, gente, eu acho que esse ano, pra ir pra Praia vai ser mais é pra ficar na sombra mesmo, porque é, já comentei aqui que os biólogos vão ter que fazer uma fiscalização lá, porque eu acredito que não vai ter condições pra banhista esse ano a Praia. E o Barro Duro? O Barro Duro também tem gente lá que nos acompanha, principalmente o meu amigão Sadir Santana, da imprensa, deve estar nos acompanhando, é? Ele é representante lá do, o pai do Quiquito, ah, é o Anderson Santana, tá? Radialista também, pessoal da imprensa, que são moradores lá do Barro Duro. Ah, meu, Balneário dos Prazeres. Nem futebol, acho que não tem mais lá no Barro Duro, hein? O ponto que chegou, a festa da Iemanjá, também já não é a mesma coisa como era antes, a nossa praia tá liquidada. Olha, praia, carnaval, futebol, não sei, Pelotas tá deixando a desejar. Carnaval, praia e futebol. Os clubes aqui, agora temos, olha aqui, Rosemary Silveira, Persilha, tu fez, ah, acertasse, Rosemary, acertou, tá? Eu vou deixar o pessoal na curiosidade aqui, mas é isso aí mesmo, Rosemary Silveira, é isso aí mesmo, tá certo, tá certo, é esse número aí, tá? A Rosemary, esposa do meu amigo Betinho, que eles moram no Fragata, na rua Gonçalves, Sledo, ali, é, é isso aí mesmo, eles moram num condomínio familiar, muito obrigado, só que ela tá nos atendendo, tá nos acompanhando de Porto Alegre, na capital do estado, acertou a Rosemary Silveira, é, é esse mesmo aí, é, é isso aí mesmo, tá? É, é isso aí mesmo, foi o que eu completei. agora eu vou deixar o resto do pessoal curioso pra ver quem vai acertar a Rosemary, mas não tem brinde, um apelo que não tem brinde, o brinde aqui, eu vou botar aqui o nome da Rosemary, Rosemary Silveira, que é dois quilos de chuleta, que vai até a casa do ganhador, da ganhadora, Rosemary, Rosemary Silveira, Silveira, e o Beto, Beto, Beto Zagueiro, vou botar aqui, que eu já sei, tá bom então, tá anotado aqui, mais pessoas que quiser mandar sua live aqui, como é que tem que compartilhar, olha aí as águas aí, aonde é isso aí? Z3, olha aí gente, colônia Z3 aí, vamos ver, acompanhar como está a situação, lá na colônia Z3, a colônia de pescadores lá de Z3, viu gente, estão vendo aí como é que está, às vezes a gente está feliz e não sabe, olha só, estão observando aí, como está a situação na colônia Z3, que, que barbaridade, como é que é? Ruas, repete aí mais uma vez, Birinha, para as pessoas prestar mais atenção, ah, tá, tá, tá bem então, tá, mas já deu para ver como está a Praia do Laranjal, e a colônia Z3, imagem gerada pelo Birinha aqui, para uma mostragem, como está para lá, para aqueles lados lá, hein, meu Deus do céu, o Pontal da Barra, Birinha me disse que calmou lá as águas, baixou as águas, aqui eu passo o ano todo aqui com esses peixinhos ao meu redor, tá, isso aqui é uma terapia, mas, só que, a situação não está nada, nada agradável, porque vem mais chuva por aí, ah, vem mesmo, Teatro, deixa eu ver o que diz aqui, Teatro Guarani, Rua Lobo da Costa, 149, inaugurado em 34 de 1921, isso aí é a cultura, ah, certo, ah, tá, o Teatro Guarani, é a Secretaria de Habitação, tem o telefone aqui, 32 25 01 82, Centro de Referência Assistencial Social, Crasno Fragata, Avenida de Caxias, na frente do Grêmio Atlético de Farroupilha, telefone é o 31 99 88 27, tá bem, então, bom, os empresários, as empresárias que quiserem, anunciar aqui, nesse espaço, nesse programa, o Programa Alerta Local, as suas empresas, o seu negócio, que aí vocês têm, tanto ele como elas, acho que é uma careza, que não dá para meter, é muito caro, não mesmo, gente, não vamos se atrapalhar, não vamos confundir, só me ligue para 984 64 51 47, que vai abrir espaço agora, no mês de outubro, essa é a última semana, do mês de setembro, tá, já estamos, o inverno já terminou no calendário, já estamos na primavera, o que que é isso aí, Birinho, o trapiche? O trapiche está interditado, gente, se o trapiche está interditado, e o resto da praia, como é que vai ser? Estão vendo aí, pessoal, vamos para, deixou fixa aí a imagem, o trapiche está interditado, só, veram só, gente, como é que vai estar a situação da Praia do Laranjal, para receber os banhistas, gente, hein, pessoal, vamos deixar tudo para a última hora, por que isto? tem muita gente da expectativa, se preparando para todos os domingos, sábado à tarde, irem para as praias, camping, é, o camping vai acabar terminando com as praias, como o Uber também está terminando aí com as frotas de, das empresas urbanas, é, o Uber está dominando as empresas urbanas, e vai ser a mesma coisa que a praia, as praias, nós aqui que temos a nossa praia enorme, imensa, Barro Duro, Barinhão dos Prazeres, Valverde, Praia do Laranjal, Totó, mas, desse jeito, os camping vão acabar terminando com tudo. Por quê? Por causa do capricho, a higiene, presta de alimentação, com preço tabelado, com preço normal, por que na praia, a praça de alimentação, as coisas de comida na praia do Laranjal? Você vai para lá no domingo, à tarde, você, se não tiver cuidado, você gasta quase a metálica que ganhou durante toda a semana. Não compreendo, não sei por quê, deveria de ter um tabelamento na praça de alimentação na praia do Laranjal. Mas não interessa, tem muitas pessoas que já estão, versa, invertendo, levam as coisas de casa. Eu não acho feio as pessoas levar a sua alimentação de casa para a praia, camping, aí você leva aquilo que você bem entende pelo seu gosto e já gera uma economia. Temos que ser inteligentes. Por outro lado, até o próprio comércio de hoje. Olha aí, onde é que é isso aí, Birim? A estrada da Barra? Estrada da Barra, olha aí o estado que está, gente. Estão prestando bem atenção como está a estrada da Barra? Olha aí, gente. Estão vendo? Aquilo ali é ao redor das águas, não é, Birim? É, a estrada da Barra, é. Que liga a Laranjal aí com a Barra, não é? Já fiz essa caminhada aí de a pé. Pois é, mas que condições que tem aquilo ali de trafegabilidade? Não tem como, gente. Eu acho que nem uma carreta de boi tem como circular por ali. e a areia fica pesada. Então, deu para ver como é que está o lado de lá, a Praia do Laranjal. Pô, ainda queriam, ainda tentaram querer emancipar a Praia do Laranjal de Pelotas. Será que reúne condições? Será que reúne condições, Birim? Tu como morador da Praia do Laranjal? Hã? Está difícil, não está? Que horror. Pois então, isso para quem mora lá está difícil, dificílimo. Por que será que a Praia é lembrada só no verão? Hein, gente? Porque os banhistas é que fazem todo o movimento lá. Mas e quem mora lá durante todo o ano? Todo ano a Praia do Laranjal todo ano. Olha aí, o que é? O que é? Avenida Domingos de Almeida aqui no Arial, gente. Alô, pessoal do Arial, estão vendo aí? Olha, Avenida Domingos de Almeida. Quando a gente vai para a Praia do Laranjal, passa por ali, não é isso, Birim? Olha aí só. Avenida Domingos de Almeida, trabalho feito pelo Birim. Ah, no Facebook, tá. Você está mostrando para nós. Ah, notícias de pelotas. Notícias de pelotas no Facebook, tá? Então, tudo registradinho aqui para você ver como anda o lado de lá, hein? Gente, eu quero ver mais nome aqui para a gente fazer o sorteio aqui dos dois quilos de chuleta. Dois quilos de chuleta. Casa de Carnes Reis. É 999-81-13-42. Proprietário é o Elton. Tá, então, gente, como eu comentava aqui com vocês aqui, as coisas de comida, alimentação. Se você quer comprar um quilo de batata, você vai no estabelecimento. A batata é um quilo. O fornecedor em todo estabelecimento é um só. Porque cada um pede aquilo que quer. Está vendendo, está estabelecido no seu estabelecimento. Um pede cinco, outro pede quatro, outro pede sete, daí a pouco outro pede nove. Para não botar dez. Então, quer um pacote cheiro, vai, a pessoa pede sete, outro pede nove, outro pede dez, e assim vai. O fornecedor, dependendo da marca da Eva, é um só. Fala. Agora nós vamos trazer uma imagem polêmica. Polêmica? Teve pancadaria na praia. Teve pancadaria na praia? O administrador e o morador. O administrador? É, boa sorte. Quando foi isso? Faz tempo? Foi agora, foi ontem, ontem. Antes, ontem? Mas qual razão? Vamos ver agora, então. Traz aí. Gente, vamos ficar bem atentos aqui, vamos ver essa imagem aí. O administrador quanto o morador aí partiram para a violência. Vamos ver, então? Olha aí só. O que é isso? O que houve? Mas, ué, gente. Isso foi lá, rapaz, o administrador. Lá no pontal. Ah, isso aí ocorreu e aconteceu. Imagens de pelotas. Exclusiva essa imagem. Lá no pontal da barra, olha só. Um administrador e mais um morador. Qual será que foi a razão para levar isso aí? Isso aí não resolveria nada. O que vai resolver isso aí? pancadaria generalizada, hein? Que absurdo, gente. O que será que houve ofensas? A melhor, olha aqui, ó. Por isso que eu digo, a melhor solução que tem para tudo isso é o respeito e não a violência. Viram só o que foi mostrado aí? Que horror, que absurdo. Aqui na nossa cidade, lá pelas bandas do pontal da barra. O que é isso? Está uma cidade sem lei, para lá, o que está acontecendo? Por que isso? O que houve? O que será? Imagem do Facebook do Abel Vaz. Imagem do Facebook do Abel Vaz. Está certo, então. Está bem, então. Abel? Gás, está. Está bem, então, hein? Que barbaridade. Que horror. Se tiver mais imagem, a gente vai trazendo aí que é bem-vinda, menino. Tá. Tudo que é imagem que tu achar aí. Chegar em casa, tem que digitar coisa que eu não sei. Tem que estar pedindo para os meus guris. E aí fica meio complicado. Esse evento aí que está, ele represa... Olha só. A lagoa. Aonde é isso? Então, consequentemente, começa a encher o canal. Estrada do Dique? Eu falei que teria que ter uma contenção lá. Lá na bomba, para não virar água para cá do São Gonçalo. Está cheio. Ah, está, está. Aqui, bem cheio. Estrada do... Aqui, olha. Olha lá, para vocês terem noção. Olha só. Então, é isso aí. Aí, a imprensa ouvida escrita e falada que essa água venha aqui, quando chegar a transbordar aqui ou subir em cima dessa via aqui, ali, a nesga está debaixo d'água. Então, quer dizer que... Aonde é isso aí, Birinha? Aqui. Estrada do... do lixo? Pessoal que não conhece... Do lixo, é isso? A gente está falando as vezes. Chega aqui na porta que eu não estou te ouvindo. Então, fica assim. Então, está bom. Obrigado, então, Birinha. Está aí, a estrada do lixo. Está aí. Começou a represar, a água já começa a subir. Que barbaridade. Não é perto do engenho, lá, Birinha? Se eu não me engano, é o evento sul. Ah, tá. Hoje. Hoje é segunda-feira. Que que é isso? Meu Deus do céu. Então, aí, pessoal. Só um registro rápido aqui, para o pessoal ter noção do que eu estava falando. Para lá, assim, fica a bomba, ó. Então, essa água entra lá pelo lado da bomba, que não tem contenção nenhuma para evitar que ela venha. Não tem uma comporta ali que devia ter. Ó. Aí, ela tem acesso livre por aqui. Ela passa por trás da Nesga e vem-se embora. Claro que, se chegar a subir aqui, a coisa vai ser feia lá para o lado da Nesga. Mas, só para vocês terem noção. É isso aí. Fica o meu registro aí. Um abração para todo mundo. Muito obrigado. Igual, 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 igual. Então, tá. É isso aí, então. Deu para ver? Birinha, vamos aos apoiadores. Estão faltando 20 para as três. Não é isso? Então, tá. Vamos lá, então. Autopeças Casarim. Mais de uma década no mercado. Comércio de peças automotivas. Tudo em suspensão, inclusive amortecedores recondicionados com seis meses de garantia. Peças para mecânica geral e toda a linha de peças para motores. Aceitamos pagamentos com cartões e temos teleentrega a combinar. Autopeças Casarim. Rua Major Francisco Nunes de Souza, número 4663, bairro Gotuso. Telefones 3028-0101 ou 3028-9300. Precisou de peças para o motor do seu veículo? Autopeças Casarim. Ligue ou faça uma visita. 219 Centro Automotivo. Pneus novos e remoldados. Desempenho de aros de carro, moto e caminhonete. Soldo em rodas de alumínio. Balanceamento, freios e suspensão. Rua Carlos Gotuso Jacoboni, 1667 Fragata. Fone 539-8458-6369. Autopeças Casarim. Mais de uma década no mercado. Comércio de peças automotivas. Tudo em suspensão, inclusive amortecedores recondicionados com seis meses de garantia. Peças para mecânica geral e toda a linha de peças para motores. Aceitamos pagamentos com cartões e temos teleentrega a combinar. Autopeças Casarim. Rua Major Francisco Nunes de Souza, número 4663, bairro Gotuso. Telefones 3028-0101 ou 3028-9300. Precisou de peças para o motor do seu veículo? Autopeças Casarim. Ligue ou faça uma visita. 219 Centro Automotivo. Pneus novos e remoldados. Desempenho de aros de carro, moto e caminhonete. Soldo em rodas de alumínio. Balanceamento, freios e suspensão. Rua Carlos Gotuso Jacoboni, 1667 Fragata. Fone 539-8458-6369. Autopeças Casarim. Mais de uma década no mercado. Comércio de peças automotivas. Tudo em suspensão, inclusive amortecedores recondicionados com 6 meses de garantia. Peças para mecânica geral e toda a linha de peças para motores. Aceitamos pagamentos com cartões e temos teleentrega a combinar. Autopeças Casarim. Rua Major Francisco Nunes de Souza, número 4663, bairro Gotuso. Telefones 3028-0101 ou 3028-9300. Precisou de peças para o motor do seu veículo? Autopeças Casarim. Ligue ou faça uma visita. 219 Centro Automotivo. Pneus novos e remoldados. Desempenho de aros de carro, moto e caminhonete. Soldo em rodas de alumínio. Balanceamento, freios e suspensão. Rua Carlos Gotuso Jacoboni, 1667 Fragata. Fone 539-8458-6369. Autopeças Casarim. Mais de uma década no mercado. Comércio de peças automotivas. Tudo em suspensão, inclusive amortecedores recondicionados com 6 meses de garantia. Peças para mecânica geral e toda a linha de peças para motores. Aceitamos pagamentos com cartões e temos teleentrega a combinar. Autopeças Casarim. Rua Major Francisco Nunes de Souza, número 4663, bairro Gotuso. Telefones 3028-0101 ou 3028-9300. Precisou de peças para o motor do seu veículo? Autopeças Casarim. Ligue ou faça uma visita. 219 Centro Automotivo. Pneus novos e remoldados. Desempenho de aros de carro, moto e caminhonete. Soldo em rodas de alumínio. Balanceamento, freios e suspensão. Rua Carlos Gotuso Jacoboni, 1667 Fragata. Fone 539-8458-6369. Autopeças Casarim. Mais de uma década no mercado. Comércio de peças automotivas. Tudo em suspensão, inclusive amortecedores recondicionados com 6 meses de garantia. Peças para mecânica geral e toda a linha de peças para motores. Aceitamos pagamentos com cartões e temos teleentrega a combinar. Autopeças Casarim. Rua Major Francisco Nunes de Souza, número 4663, bairro Gotuso. Telefones 3028-0101 ou 3028-9300. Precisou de peças para o motor do seu veículo? Autopeças Casarim. Ligue ou faça uma visita. 219 Centro Automotivo, pneus novos e remoldados, desempenho de aros de carro, moto e caminhonete, soldo em rodas de alumínio, balanceamento, freios e suspensão. Rua Carlos Gotuso Jacoboni, 1667 Fragata. Fone 539-8458-6369. Autopeças Casarim. Mais de uma década no mercado. Comércio de peças automotivas. Tudo em suspensão, inclusive amortecedores recondicionados com 6 meses de garantia. Peças para mecânica geral e toda a linha de peças para motores. Aceitamos pagamentos com cartões e temos teleentrega a combinar. Autopeças Casarim. Rua Major Francisco Nunes de Souza, número 4663, bairro Gotuso. Telefones 3028-0101 ou 3028-9300. Precisou de peças para o motor do seu veículo? Autopeças Casarim. Ligue ou faça uma visita. 219 Centro Automotivo. Pneus novos e remoldados. Desempenho de aros de carro, moto e caminhonete. Soldo em rodas de alumínio, balanceamento, freios e suspensão. Rua Carlos Gotuso Jacoboni, 1667 Fragata. Fone 539-8458-6369. Muito bem, voltamos, voltamos, pois é. Aí a gente comenta que às vezes a gente não se dá de conta, porque às vezes a gente é feliz e não sabe, viu gente? Principalmente quem mora no bairro Fragata, Porto, Zona Sul, Norte, Leste, Oeste. Mas numa dessas zonas, sempre tem zonas aí complicadas, com problemas, principalmente com essas chuvas aí. E olha, gente, toda Pelotas não dá para reclamar de nada, porque lá pelo Vale Itacoari, a zona da Serra, os arredores de Porto Alegre, por ali, aí, Moussul, essa cidade de Moussul, Rocassales, a gente viu os maus momentos que as pessoas passaram por lá, e estão passando até o momento. E do resto, acho que só Deus sabe, porque é... E do resto, só Deus sabe. Não podemos perder a fé no rei das alturas, que tudo vai dar certo. Porque a verdade, ela é uma só. Coisas materiais é ilusão. Eu mesmo, eu tenho muitas amizades aí, eu sou vileiro aí, favelheiro. Sempre na abertura do programa, eu falava muito nas favelas, a favela hoje está muito periferia, estão sendo, graças a Deus. Que hora é agora? Quantos minutos nós temos de programa, Miri? Ah, tá, vai até cinco, né? Cinco para as quinze, né? Tá bom, então, duas horas e quarenta e sete minutos, e está marcando aqui o cronômico da TVC. Bom, então é isso aí, gente. Não adianta nada, nós temos que ter saúde. Saúde, o dinheiro não compra, gente. Não tem para ninguém. Não vamos se iludir, que a gente está vendo as pessoas perderam tudo que tem, mas ficaram com a vida. Aí, vamos no trote, para lá e para cá. Vamos correr, fazer correria daqui e dali. Porque nascer, a gente só nasce uma vez só. O resto vem depois. Caetano, frango assado e churrasco. Caetano, frango assado e churrasco. Frango a quarenta pila. Salada saborosa a quinze pila marmiteques. Ali na rua Irmão Fernando de Jesus. Bem na entrada, entre o Colégio Lima e Silva. E as duas pracinhas, ou seja, o Shopping Guabiroba. Todo sábado e domingo, atendimento com os frangos já prontinho, espetadinho. Você escolheu, pagou e levou. Há quarenta pila no sábado e domingo. Atendimento a partir das onze da manhã, até a uma e meia, quinze para as duas. Tolerância, tá bem? Caetano, frango assado e churrasco. Aguardando por você. Para você ligar para lá no sábado e domingo. Trinta e dois, sete um, vinte e oito, trinta e quatro. Trinta e dois, sete um, vinte e oito, trinta e quatro. É uma crocância esses frangos lá de Caetano, frango assado e churrasco. A esposa do meu amigo Betinho, a Rosemary Silveira e o Betinho, o Beto. Ganharam já um frango assado lá do Caetano, frango assado e churrasco. E aprovaram, não foi, dona Rosemary? Ela está nos acompanhando de Porto Alegre, da capital do estado. Então, é isso aí, então. Caetano, frango assado e churrasco. Aguardando por você no sábado e domingo. Com a atenção, a partir das onze horas, até a quinze para as duas. O valor do frango, você já recebe quarenta pila, cada um frango. E mais a Marmitex, cheia de ramão de salada, por apenas quinze pila. Se quiser comprar salada, compra. Se não quiser comprar a salada, não compra, mas compra o frango. Se comprar o frango e quiser comprar só a salada, também vende só a salada. Está certo? Então, esses aí são os detalhes. Bar do Dorvalino. É um bar para todos os dias, todos os momentos. Bar do Dorvalino já está servindo lá para a clientela o vinho de morango, suco de morango. E em seguida vem aí a safra do pêssego, já vai estar servindo aí o vinho de pêssego. Que todos os anos ele recebe lá, vem da colônia, porque ele tem todo produto de colônia. Bota de borracha, corrente, máquina de botar veneno na formiga. Isso aí, produtos coloniais, produtos urbanos, produtos rurais. Você encontra lá no Bar do Dorvalino. Rosemary Silveira, muito bom o frango do Caetano. Olha aí, está aí. A minha amiga, a esposa do meu amigo e irmão, o Betinho, o Beto Zagueirão, está aqui. A Rosemary está nos acompanhando de lé, está dizendo assim, muito bom o frango do Caetano. Está aí então, está assistindo mesmo. Está assistindo mesmo e está confirmando aqui, muito bom o frango do Caetano, frango do churrasco. Viu como a gente tem que falar o nome das pessoas, que a união faz a força. Não adianta, porque senão, se não vincular o nome das pessoas, as pessoas se aborrecem com você. Aqui ninguém é cereja do bolo. Aqui, a gente tem que valorizar quem está do outro lado da tela. Ligou para cá, mandou sua live, a gente tem que comentar o nome das pessoas. Viu, gente? Assim que é meu trabalho. Não tenha saído de vaidade, de arrogância, porque tem outras pessoas que têm amizade fora, estão nos acompanhando, não mandam live, não ligam, mas estão, ah, fulano, ou fulano. Estava acompanhando, como você está acompanhando também, não liga, não manda um toquezinho, mas também um abração para você aí, você ele e você ela, tá bom? Então, uma boa semana para todos. Bom, vamos ver que hora é. A gente tem que estar aqui. Ai, 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 duas horas e cinquenta e um minuto. Bom, vamos fazer o sorteio aqui dessas vinte e duas pessoas, dos dois quilos de chuleta, dois quilos de chuleta, casa de carnes reis, nove, noventa e nove, oitenta e um, treze e quarenta e dois, proprietário é o Welton, tá? Vamos ver, então, de uma a vinte e duas pessoas, vinte e duas pessoas, tá? Birinha, diz o número aí de uma a vinte e dois. Quatro? Quatro. Quatro, vamos ver aqui, número quatro. Carla Ortiz Fagundes, repetindo, Carla Ortiz Fagundes, ganhou os dois quilos de chuleta. Aí a teleentrega, ela tá nos acompanhando, tá sim? E ela tá nos acompanhando, vai me ligar até às seis da tarde pra me ligar pra gente combinar maiores detalhes, maiores dados, onde ela mora, o bairro, o nome da rua, o número do telefone dela, todo o nome completo dela, a gente já tem aqui, pra me mandar lá pra casa de carne, a casa de carnes reis. Tá? O resto do telefone eu já tenho aqui. E aí a teleentrega vai levar na residência da Carla Ortiz Fagundes, onde ela ganhou dois quilos de chuleta. Que beleza, uma chuleta no disco, uma chuleta fritinha, com bastante cebola. O outro, só a chuleta e o sal também é bom. Ah, é. E eu gosto de guisado cru. Eu gosto de comer um guisadinho cru. Você não gosta? Ah, tem gente que você... Que negão bem nojento. Não, mas eu gosto de um guisadinho cru. É, eu gosto. Não sei se é bom ou é ruim, mas eu gosto. Cada um tem um gosto. Bom, Autopeças Casarim, eu convido você, vocês, você e ela, você e ele, pra dar uma chegadinha lá no Autopeças Casarim, entre a Coab Fragata e a Vila Gotuso, Baio Fragata é claro, amortecedor do recondicionado, com seis meses de garantia, telefone 3028-0101 ou 3028-9300, óleos lubrificantes para todos os veículos motorizados, tá? Aí, pra barco, pra lancha, tem lá produtos pra lubrificar esses motores aí, tá bem? Então, bom, você que é empresário ou empresária, que tem seu negócio estabelecido, que sente, que tem vontade de conversar com nós, se informar, qual é o valor pra anunciar aqui, só me ligar aqui, você que quer anunciar a sua empresa, ligue pra mim pelo 984-6451-47, tá bem, Gene? Tá, você pensa que é tão dificultoso assim, tão caro? Não, ligue que eu já lhe explico, deixo tudo bem claro, pra, vai a proposta até você, e você vai estudar a proposta e vai se acertar com a nossa produção, tá certo? Então, combinado. Bom, vamos embora então, Mirinha? Bom, vamos embora então, muito obrigado a todos eles, a todas elas, tem a nossa reprise, a reprise, quarta-feira, não é isso, Mirinha? Tá, temos a reprise, tá, hoje foi ao vivo, e uma boa semana a todos, eles e a todas elas, entre todas as cores, todas as classes sociais, todas as idades, todos os tamanhos, alto, baixo, feio, bonito, todos os seres humanos, a ser humana, o ser humano. Muito obrigado, irmãos, irmãos, tchau, tchau e até a próxima, valeu!